Fala pessoal, tudo bem com vocês? Giro do Fanarys, espero que vocês curtam as notícias, fechou? Vamos direto a elas e no final do vídeo eu tô de volta aqui, tá? Se liga aí porque no meio do vídeo eu vou divulgar o meu Instagram pra você seguir e me acompanhar, fechou? Pode me mandar mensagem que é nóis. Vamos agora pras notícias. Olha só pessoal, como eu falei disso aí, do programa acelerado, apresentado pelo ex-presidente Rubinho Balicelli, a gente tá deixando a grade do SBT após 299 programas, pois é. Ele deve pegar para a Band, tá gente? Pra preencher o horário, o SBT esticará o Jornal da Semana. Então é isso aí, viu? O programa vai pra Band, Daniel, ou o apresentador? Eu entendi que foi o apresentador, mas também não duvida do programa aí. Afinal de contas, o Sempre Bem que passa no SBT não passava no SBT, passava na Band. Se eu não me engano, passava antes dos Simpsons, umas 9h50, por aí, 9h40, alguma coisa assim. Entendeu? Em 2018 ou 2019 foi pro SBT. Então é isso aí, eu quero saber de vocês o que vocês acham. Vocês gostavam do acelerado? Olha, eu vou falar a verdade pra vocês. Tinha hora que eu assistia assim, eu pensava assim, pô, não sei por que milagre esse programa ainda tá na programação. Ai, ai. Olha só, pessoal. O Veto Aticiano em Vilas Boas revoltou o apresentador em área comercial do SBT. Após o piloto, que foi gravado por ela, o Ivan, tá gente? A apresentação foi decidida pelo Silvio, que é a apresentação do Vem Pra Cá. Ficará com Patrícia Bravanel e Gabriel Cartolano, que vai dividir tanto o Vem Pra Cá, tanto o Fofocalizando. Ele vai apresentar os dois programas. Já peguei a imagem e vamos direto ao ponto. A nova aprovação do piloto do programa Vem Pra Cá, tá gente? O novo programa das manhãs do SBT, a nova revista eletrônica que a gente tá falando aí já faz meses. Na verdade, tá pra acontecer, a estreia é dia 23 de março, mas daqui a pouco a gente comenta. Com a Ticiano e o Ivan, que foram os que gravaram o programa na apresentação, não decepcionou apenas os diretores do SBT que projetavam a nova atração matinal. Tícia ficou tão chateada que tirou de seus perfis no Instagram, de seus perfis ou perfil? Perfil no Instagram, né? A referência de que era contratada em emissora do Silvio Santos, tá? Membros do comercial também ficaram revoltados com a escalação de Patrícia Abravané e Gabriel Carvalano para a atração. Acredito que a escalação do Gabriel não foi nem tanto assim, mas a da Patrícia eu acho que pegou muito mal, porque o Silvio Santos sempre tá enfiando as filhas dele, né? Ou então o espitaco deles. Tipo, quase não sai nada de novo naquela emissora. E quando sai, ou é com alguém dos Abravanés apresentando, né? Ou então ele pega e distorce todo, igual o Triturando, que ele acaba com a programação, né? É um dom que ele tem também. Ele tem um dom empresarial, a gente vê que o cara é foda nisso, mas também nesse sentido de afundar a grátis também parece que ele tem um dom, porque quando ele quer, ele consegue, né? Ele joga contra a emissora, a gente vive falando isso daqui, né? São pequenos detalhes que a gente vai percebendo. Na telinha apurou que a chateação de Tice foi pela falta de consideração o trabalho dela, já que além de gravar o piloto do programa bastante elogiado pela direção, a jornalista ex-band acabou também ajudando em outras partes de uma negociação para que saísse do papel. Uma delas foi justamente a captação de patrocinadores interessados em suas marcas, como PicPay, Seara e havia tanto patrocinador bom, gente. Tanta gente que ia ter tanto dinheiro no caixa e você se tira ela e põe quem é a Patrícia, que é uma pessoa que não tem uma imagem muito vista, sei que tem muita gente que gosta da Patrícia, mas o povo da internet não suporta com aqueles papos dela de mulher ser submissa a marido e um monte de besteira que ela fala, o povo tem um ranço da Patrícia, que isso não tem nem limite. Então por isso que o programa já entra já com uma tendência a não ir muito pra frente. Hoje poucos programas de televisão vão lá sem ter investidores no mercado publicitário envolvidos. Além das barcas de seu marido, Joelis Batista, que é dono da Worlding, JBS, que conta, por exemplo, com a Freeboi, o Banco... Ah, não foi a Seara não, gente, desculpa. Confundi, foi a Freeboi. É a Freeboi, não é a Seara não. O Freeboi, o Banco Digital PicPay, a Tiziane ajudada por amigos, também vinha conversando com outras empresas interessadas em sua imagem. Revista Eletrônica era o sonho de Tiziane, olha só. Pra ela, ter um programa naquele estilo seria a realização de um sonho profissional. Desde que trabalhava na Band, Tiziane, a gente queria apresentar uma atração de variedades no horário da manhã. Em sua carreira, chegou a comandar alguns na emissora com área de fofoca, como a atualíssima ao lado de Leão Lobo por alguns meses em 2007. Mas nada muito relevante, não. Quem mais lamentou o fato do veto de Tiziane foi o setor comercial da emissora, lógico. Hoje, a faixa da manhã da SVT não tem grandes anunciantes. Nos sábados, por exemplo, não tem nenhuma marca, né? Porque, afinal de contas, os programas infantis, que sempre foram um dos carro-chefes das manhãs e tarde da emissora, estão proibidos de faturar. Todo mundo sabe que não é que os programas sejam ruins, ou que não tem ninguém querendo anunciar. Não é isso, é porque o CONAR tem essa maldita, dessa lei da publicidade infantil, que acaba fazendo com o quê? Acaba fazendo com que esses programas não possam ter mechã. E não tendo mechã, não entra dinheiro. Ah, Daniel, não pode ter mechã dentro do programa, mas pode ter comercial. Mas passa o comercial da Barbie, isso aqui. Não fatura nada. São cinco horas, seis horas, sete horas, não sei quantas horas, sem entrar um dinheiro no caixa, entendeu? Por isso que o Cici e os diretores querem diminuir o Bom Dia. Às vezes a galera nem entende. Que não entra dinheiro, não entra dinheiro. E nesse tempo de pandemia, eles precisam de quê? Exatamente o que você pensou, de dinheiro. Entendeu? Por isso que eles querem diminuir. Porque, gente, é uma brincadeira que é boa, é boa. A gente quer que continue, quer que continue. Mas se você olhar pelo sentido comercial, isso acaba quebrando. Foi por isso que a Globo, ó, tirou a TV Grubinho, que ela fica reclamando, volta, volta, não vai voltar. Enquanto tiver essa lei, não vai voltar. Se contentem, eu já me contentei. Agora, se vocês aí querem, né, continuarem ficando frustrados aí, à vontade. O sentimento é de cada um. Entendeu, gente? Nos sábados, por exemplo, não tem uma marca. Contar com vários anúncios, assim, seria um fôlego enorme para o canal de Cici. É uma época de pandemia, diminuir os investimentos publicitários. Curiosamente, a Patrícia e o Gabriel ainda não gravaram o piloto juntos para o Vem Pra Cá. E nem a previsão de quando isso irá acontecer. A estreia fala-se que está sendo pensada para o dia 23 de março, tá, gente? Reduzindo o espaço do Bom Dia e também do Primeiro Impacto. Mas não o extinguindo, que no caso é o Bom Dia, tá? Aqui está só o Bom Dia, mas o Primeiro Impacto também vai perder uma hora e meia, mais ou menos. O programa vai ir das 9 às 11. Então vai tirar apenas 30 minutos do Bom Dia. Então é isso aí, gente. O SBT precisa faturar, não está dando mais para segurar o Bom Dia. Eles estão tentando, mas não está dando mais, porque infelizmente tem essa publicidade infantil aí que pega... Muitas pessoas ficam se perguntando, mas por que, Daniel? Esses programas infantis acabaram, que tanta gente pede para voltar na TV Globinho. Tanta gente pede para voltar Band Kids, essas coisas. Por que não volta? Por que a publicidade infantil? O que adianta a Globo voltar aos sábados, TV Globinho, de 9 a 12 horas, como era antigamente, ou de 8 horas, sei lá. Sendo que nessas 3 horas, ela não vai faturar nada. Nem uma agulha ela vai faturar. Então antes, para a Globo, é mil vezes mais vantajoso deixar a Fátima e deixar o Ed de casa, do que tirar um dos dois e botar um programa que não vai trazer faturamento em audiência. É óbvio que vai ter. Mas audiência, meu amor, não segura programa. Entendeu? Segura programa em audiência, mas faturamento. Tendo um, se não ter o outro aí complica. Tá entendendo? Então é isso aí. Infelizmente, não vai voltar. O bom dia precisa sim ser reduzido. Eu acredito que na faixa da manhã, não. Mas principalmente na faixa da tarde, a partir... Para mim, o programa tinha que ir ou terminar às 12 ou terminar 1 e meia da tarde. Para mim, é o ideal. Passando disso, eu acho extremamente um exagero. Em relação ao veto da Tiziane, eu lamento muito. Eu também não vejo muito perfil de dona de casa nela. Eu acho ela uma pessoa que passa um pouco de uma imagem um pouco antipática. Eu preferia que esse programa fosse da Cris. Eu sempre falei isso daqui. Que esse programa deveria ser da Cris Flores. Aliás, foi pensado para ser. A Cris está se mostrando aí ser muito talentosa. Ela manda bem. Não que a Tiz não seja. Não que a Patrícia não seja. Mas, tipo... A Tiz também já não tem uma boa aprovação também do público. O público também não enxerga nela esse perfil de dona de casa. Mas, pelo menos, ela é aquele tipo de apresentadora. E possa ser que tenha até uma imagem assim... Um pouco assim... Não uma imagem suja, igual a da Patrícia. Mas, tipo, pelo menos ela tem bons patrocinadores junto com ela. Você viu aí PicPay. Que é um patrocinador muito bom. Freeboy. Entendeu? Com certeza ia ter um monte de marca boa no programa. Banco original também. Então, gente... É, tipo... Por quê? Né? Por quê? Esse se tirou pra botar a Patrícia. Que é uma pessoa que não tem experiência em programa ao vivo. A Patrícia vive se atrasando. Então, tem um monte de fator que joga a conta. Eu acredito que ele só... Eu não quero nem acreditar mais nada. Entendeu? Eu acho que esse programa já nasceu pra ser morto. Já nasceu morto. E é tudo pra dar certo. Aliás, né? É incrível como todas as ideias que vem saindo dessa emissora são ideias até que interessantes. Mas os apresentadores são nada a ver. Tipo, pega o Doni. Fia o Doni no programa daquele. O Doni poderia estar nesse programa. Pega fulano de tal. Põe num programa... Ô, gente. É tanta coisa que a gente fica assim. Eu fico com pena, sabe? Porque, infelizmente... Dá uma pena quando a gente vê que o próprio dono da emissora joga contra a emissora. Mas é nenhum dos sentidos. Ele joga contra. Entendeu? É de você parar pra pensar assim. E dá uma tristeza, sabe, gente? Uma emissora com história, com potencial. Com quase 40 anos. Agosto agora faz 40 anos. Agindo como uma emissora... Entendeu? De, sei lá, 5 anos. É revoltante. É cada coisa que a gente vê que... Entendeu? É aquele vídeo maravilhoso da Jujô Todinho. É cada coisa que chega a ser piada. Eu tô rindo porque, cara, é cada coisa que chega a ser piada. Olha só, pessoal. Gabi Cabrini. Pois é, a filha de Roberto Cabrini será a repórter do novo programa do SBT ou Vem Pra Cá. Nunca ouviu falar dessa menina. Não sei se ela já fez alguma coisa. Eu tô na lembrança que eu acho que ela já deve ter feito alguma coisa aqui. Ah, ela fazia entrevistas e não foi focalizando lá. Por isso que eu falei que lembrava um pouco dela. Começa aqui? Começa aqui. Gabi Cabrini, gente. Filha do jornalista Roberto Cabrini está confirmada no elenco do novo programa Matinão do SBT ou Vem Pra Cá. Que deve estrear ainda nesse mês de março. Dia 23 é a previsão. E terá duas horas de duração. E será apresentado por Patrícia. A brava não é Gabriel Cartolano, como eu já falei, né? Pois é. Além de Gabi, gente, Fábio Oliveira também deve fazer algumas participações no programa com fofocas do mundo dos famosos. A direção será de Marcelo Kestanbom, ex-diretor do Becoff. A equipe do novo programa Matinão já está sendo montada desde a semana passada. Dois produtores foram deslocados, focalizando pela equipe do Vem Pra Cá. O Vem Pra Cá será uma revista eletrônica nos mesmos moldes do hoje em dia da Record. Que misturará jornalismo, culinária, fofoca e pautas femininas, né? Pois é. O horário de exibição ainda é uma dúvida dentro do SBT. Mas dependendo da aprovação de Sissi... Ah, está dependendo da aprovação de Sissi. Mas existem dois horários sendo estudados. Das 9 às 11 ou das 10 às 12. Eu acho que das 9 às 11 seja o melhor horário. Porque eles querem competir com o hoje em dia. Mas se eles começarem antes do hoje em dia, seja bom. Eu acredito que não precisaria ir até 11 horas. Me incomoda um pouco isso. Até 11 horas. Fica parecendo um pouco o Band, né? Que a Band tem esse negócio de 9 às 11. Eu acho que das 9 às 10 e meia está bom. Se o programa funcionar, aí acrescenta mais de 30 minutos. Não tem problema. A intenção da direção, gente, da emissora era colocar Tiziane Vilasboz, como eu já falei, para apresentar o projeto. Visando o bom faturamento com o patrocínio da JBS. Aí veio a PicPave, o mesmo tipo de coisa que eu já falei. A empresa é de propriedade do Joésio Batista, marido de Tiziane. Mas Silvio Santos frustrou as expectativas de todos, escolhendo Patrícia para apresentar o matinal. E a internet amou essa escolha. É verdade. Lembrando que em 2008, se cita bem, lançou uma revista eletrônica, só que foi na faixa das 17 horas. Muito tarde, né? Totalmente... Se fosse pelo menos umas 3, 4 horas da tarde. Com a apresentação de Claudete Troiano. Que milagre, dividir o espaço com alguém que ela não gosta. Ellen Jabor, Alexandre Bassi e Francesco Tala... Não sei... Tirando aqui a Claudete e a Ellen, não sei mais quem é, sabe? A atração ficou apenas 6 meses no ar devido aos baixos índices de audiência. Será que o Vê Pra Cá terá o mesmo fim do Olha Você? Eu acredito que não. Acredito que por ter a filha do dono, eles vão insistir, 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 insistir. Tem uma possibilidade, mesmo com a Patrícia, o programa ser um programa interessante. Ah, galera. Eu tô metendo um pouco o pau. Você também que tá me vendo aí tá metendo um pouco o pau. Nossa, essa expressão é um pouco estranha, né? Meter o pau. Mas tipo cara, tipo cara, tipo menina, garota, garota, né? Tem a possibilidade de dar certo, né? Mesmo que remota, tem essa possibilidade. Será, gente, que a gente tá apostando que o programa vai ser uma droga? E chegando lá realmente vai ser uma droga? Ou será que a gente tá apostando que o programa vai ser uma droga? E quando chegar lá vai ser um programa que todo mundo vai elogiar? Ah, às vezes acontece. Às vezes um programa que a gente mete o pau assim, surpreende, né? E às vezes um programa que a gente bota muita expectativa de dar errado, surpreende. E um programa que a gente bota muita expectativa de dar certo, dá errado, né? Às vezes acontece isso. É, o mundo é louco, né? Não duvido de nada. Eu só sei de uma coisa. Eu não gosto do elenco. Eu acho o elenco ir, o horário também bem ir, mas... Bora ver, bora ver, né? E você, o que achou da escolha da Gabi? Ela já fazia algumas reportagens no Fofocalizando. Por isso que eu olhei e falei assim, essa menina não me é... Eu já vi ela em algum lugar. É isso aí. Ai, ai. Qualquer novidade eu conto pra vocês aqui no GF. Seja nessa edição ou na próxima. Olha só, pessoal. Você se lembra do Fofoquito? Pois é. Ele foi recontratado pelo SBT. Ele que fazia lá parte do Fofocalizando. Você se lembra? Ele foi demitido em 2019 naquela onda de demissões. Mas agora foi recontratado. Aliás, tem muita gente, né? Como Lívia Andrade. Até a própria Maísa que o Cici quer recontratar. A Maísa eu acho que fica difícil. Porque ela não se mostrou que... Por mais que ela tenha um carinho, um respeito pela emissora. Mas ela não está muito afim de voltar. E certa está ela, né gente? Voltar num tempo desse aí onde o Cici está maluco. Onde ele vive mexendo e remexendo nessa grade aí. E o programa dela também, o programa da Maísa era chato, gente. Eu sei que estou fugindo um pouco do assunto aqui. Mas no início era legal. Tinha tudo para dar certo. Mas acabou dando errado. Entendeu? Porque era muito chato. Muito chato. Lembrando que é a minha opinião, viu gente? Eu não estou aqui para agradar ninguém. Nem penso em fazer isso. Mas vamos lá. Everson de Souza, mais conhecida como Fofoquito, está de volta ao SBT. Após dois anos longe da emissora, o repórter vai começar a produzir matérias para o Fofocalizando nessa primeira semana do mês de março. Antes de ser demitido pelo SBT, tá gente? Em setembro de 2019, Everson entrevistava famoso em porta de festas para o Fofocalizando. Ele ficou dois anos como repórter do programa de Fofocas. No caso, ele começou em 2017. Para você que não é bom da matemática aí. Nesse primeiro momento, como estamos em uma pandemia, sem realização de festas e eventos, Everson vai ficar cobrindo os bastidores dos programas da própria emissora e entrevistando os artistas da emissora no CDT da Arianguera. Com a apresentação de Cris Flores, Ana Paula Renou, Fofo e Gabriel Cartolano, Fofocalizando, Fofo é segunda a sexta-feira, das 3h15 da tarde, às 4h30. Então é isso aí, viu? É... Foi uma surpresa, né? Eu não esperava eles tentarem recontratar ele, mas já que recontratou, tudo bem, né? Ele é uma pessoa assim, engraçada, etc e tal. Eu acho que vai dar um up também no Fofocalizando, né? Que já tem... Fofocalizando tá numa fase muito boa, né? De audiência até que nem tanto, mas assim, de elenco, né? Por mais que eu vejo umas pessoas falando assim, por que não põe a Mara pra ter uma treta? Não! Não precisa, não! Deixa do jeito que tá, né, gente? Deixa do jeito que tá. Você viu lá que todo mundo... A Cris apresenta a Feliz, a Ana, todo mundo assim, é um programa realmente agradável de você assistir, né? Diferente daquele Fofocalizando de antigamente, que dava medo. Medo, você já assistia assim com medo de... Faltava um vaso daquele voar na cara de alguém, né? Porque era verdade, era um negócio que você ficava assim, sangue de exuíso de poder, gente. Era um reality show em forma de programa, né? Você ficava assim, realmente com medo de alguém da Mara ou a Lívia pegar o vaso e arrumar uma na cara da outra, com todo o respeito, né? Mas é isso aí, né, gente? Eu acho que vai ser legal também, né? Esse negócio de bastidor, a gente gosta também de ver, então vai ser legal. Eu pensei, quando eu vi essa notícia, que tinha esse título, eu pensei assim, vixe, vai pro Vem Pra Cá. Ai, ai, vai, não, 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 não. Agora eu sei de uma pessoa que vai pro Vem Pra Cá, confere aí. Olha só, pessoal, o Dono em Denúncia começa a gravar amanhã o programa de reforma... Amanhã? Mas ele não tá gravando o Bekoff, ele já vazou do Bekoff. O programa de reforma de casas, de The West. No caso, ele vai começar a gravar hoje, tá, gente? Dia 1º de Março. Se nada mudar a exibição, acontecerá nas noites de sábado do SBT, em breve. Incrível como eles não testam outras realities e outras faixas, né? Não que essa faixa do sábado seja ruim, longe disso, né? Mas, tipo, por que não testam na segunda ou testam na quinta? Ah, fama, mas eles testaram na sexta ou famílias... Cara, a família frente a frente é um formato que deveria ir pro sábado. Eu tô falando assim, um formato assim que tenha mais o perfil de ir pra semana mesmo, sabe? Esse Bekoff Celebridades, talvez, poderia ir pra semana. Mas tem programa que tem programa, gente, que já nasceu com o cara e dia e horário já pronto. Tem programa que não. Tem programa que, por exemplo, é... O Poracopo, A Fazenda, Big Brother, vocês já imaginaram esses programas só passando dia de sábado? Não ia dar certo. Tem programa que tem cara de todo dia, tem programa que tem cara de domingo, tem cara de... Entendeu? Acho que vocês não entenderam. Então é isso aí. O que você espera desse programa? Entendeu? Eu espero que eles troquem o nome, porque por que não bota a dona e a obra? Sendo que ele não vai fazer nada, acredito eu, né? Mas tipo, por que não bota mãos a obra? Ou... É, Te Devo Essa não é nem um título assim tão ruim, mas tipo, é um título tão genérico. Te Devo Essa. Como diria o Pica-Pau? Eu sabia que isso ia acontecer. Pois é, né? Eu já sabia, eu desconfiava na verdade que isso poderia acontecer. Mas foi ter um dia vivendo com o inimigo, reality show nos moldes do BBB com ex-casados para 2022. Ai, ai, gente. Olha, uns 40 anos estão chegando aí, mas... A gente tava até animado com outra novidade, mas... Porque é um conceito que o Araçano não se anima mais não, porque tipo, Cici sempre jogou com outra emissora, né, gente? Você realmente percebe aí que ele não quer faturamento, né? Foi o Vem Pra Cá e agora é o reality aí que... Sai em 2022. Aí em 2022 eles esquecem de estrear. Porque sempre é assim. Ai, ai, viu? Olha só, pessoal. Apresentador e humorista Carlos Alberto de Nobre que está curado da Covid. A informação foi confirmada pela assessoria da SBT à UOL na tarde de ontem, dia 28 de fevereiro. Hoje é dia 1º. Graças a Deus. Carlos Alberto já recebeu a notícia e deve ter auto do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo entre amanhã, que no caso é hoje, que é dia 1º, ou dia 2, que é terça-feira. Entendeu? 2 de março. Então é isso aí, né, gente? Graças a Deus ele se curou. Se curou até que rápido, né? Pois é. Então é isso aí, né, gente? Pelo amor de Deus. Se cuidem. Geraldo Luiz está com 20% dos pulmões, né? Infeccionados por causa da Covid. Ele é diabético, etc. Eu já falei isso aqui. Virgiem. Se cuidem. Se sair. Põe máscara. Eu estava, por exemplo, essa semana aí com minha mãe, minha tia, e depois foi com Joelma. Só que a gente estava de máscara, a gente estava se cuidando, toda hora passando álcool gel. O lugar onde a gente estava também, tinha lá um negocinho de álcool gel, a gente apertava, entendeu? No banheiro, lavava bem as mãos. Tem que se cuidar, viu, gente? Se cuidem. Não é só da boca pra fora, não. se você não pensa em você, pense pelo menos na sua família, entendeu? Ah, fã, mas eu gosto de ir lá no bar, beber minha cervejinha, comer um espetinho, eu gosto de sair com meus amigos. Oh, meu filho, em relação à sua cerveja, por que você não compra? Já que você usa isso como uma justificativa, compre, bote lá no seu congelador e toma dele de casa. Não é verdade? Não é verdade, manos. Já que você gosta... Mas é isso aí, se cuidem, se você sair, põe máscara, passam com gel e graças a Deus o Carlos aí se recuperou. Aliás, o Carlos tomou a vacina, então você aí que por acaso tá me vendo que tomou a vacina, o mamãe, o papai, o titio, não sei, o vovô, o vovó que tomou vacina, entendeu? Fala pra, ó, Carlos Alberto tomou a vacina mas contraiu o Covid, entendeu? Então fica aí de casa, gente. A vacina protege? Protege. Mas mesmo assim, você tem que continuar o seu cuidado aí porque a gente não vai pegar coronavírus, meu filho. Entendeu? A vacina protege, protege. Por exemplo, a do Carlos veio mas um pouco fraca, mas mesmo a do Carlos vindo fraca, ele contraiu. Então, gente, bora se cuidar aí, fechou? Então é isso aí. Parabéns pra você Nesta lata, querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta lata, querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Esse parabéns vai pra você Obrigado, Inês. Daqui a pouco a gente volta, gente. Agora eu vou divulgar aqui minha rede social. Olha só, se você quiser me seguir, vem aqui na abinha de pesquisa E ó, logo com o arroba Arroba F Bom Dia, gente, ó, F Bom Dia E vai aparecer aqui, tá vendo? Aí, ó, Arroba F Bom Dia Aí você vai, me segue, me acompanha, posta um monte de coisa legal aqui, tirar o áudio pra não dar problema de reatorais não Aí, ó, gente, ó. Ah, gente, esse vídeo aqui tá muito engraçado do Guto. Tá muito engraçado. Então é isso aí, ó. Segue, me acompanha. Se você quiser me achar sem o arroba, você tira o arrobinha, só põe F Bom Dia aí que você vai me encontrar também, ó. Então é isso aí. Me manda mensagem também, ó, gente. Pode me mandar mensagem. Ô, meu Deus. Eu acho que foi um negócio. Solicitação? Como assim? Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Ai, ai. Depois eu olho. Ó, gente, um monte de pessoas me mandam mensagem, respondem meus stories. Muito obrigado a todos vocês aí que estão sempre aí comigo, me acompanhando, vendo as maluquices aí que eu posto, as fofocas de vez em quando. muito obrigado a todos vocês por tudo, gente. Por tudo de coração. Para tudo. Que eu vou dar uma olhada aqui, gente. A Gelique é linda, né? Ela se casou, foi? Ah, foi na novela. Ah, se ela se casasse e não me mandasse o convite, ia dar o dela. Ai, gente, vamos voltar para ir nesse Brasil. Ai, ai, gente, vamos voltar para esse vídeo aqui. Um minutinho só que eu vou para o final do vídeo. Rappi Bortinho, parabéns para você, esta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Te amo, vida e saúde, Vitória, eternamente para você também, linda, que deu de vida e saúde para minha filha Monique, eu, a Júlia, que é minha filha, para todos nós, vem de pé, sua vitória, você também é nossa, e do mundo todo. Parabéns, Tiago, uau, linda. Ai, ai, gente, a Inês é muito coração bom, viu, muito coração bom. Ai, ai, me sigam lá, viu, gente. O show não pode parar, pessoal, mesmo com a saída de Faustão, os quadros, danças dos famosos e o show dos famosos não sairão do live, virarão programas solos nas tardes de domingo da Globo. Será que a Xuxa vem aí? via Rick Souza, tá, gente? Olha só, fiquei sabendo também que a Júlia na Paz está sendo cogitada para assumir um dos programas. Para saber o que vocês acham aí. Estou de volta, galerinho, o recado agora vai ser bem direto e reto. Se você é novo ou novo aqui no nosso canal e ainda não se inscreveu, tem que fazer o que, manhã? Falar um pouco mais alto? Aquela fala abaixo, gente, por isso que eu falo para ela falar um pouco mais alto. É, para o som poder ser captado. também, ativa o sininho de notificações, se você gostou do vídeo, comenta, compartilha, me segue nas redes sociais que estão aparecendo aí. O sol aqui está muito forte, vocês estão vendo aí que minha mão quase não mostrou. É isso aí, Bem, só parado, também choveu um pouquinho. Olha como está o céu. Aqui é a minha casa, graças a Deus, olha. É a casa da minha vizinha. É a minha casa, graças a Deus. O pé de banana caiu, né? Mas é isso aí. Posso te mostrar, mãe, para te dar um tchau? Minha mãe não quer aparecer, não, mas manda um tchau aí. Tchau, pessoal. Então é isso aí. Tchau, gente. Beijos. É isso aí. A gente se encontra amanhã, se Deus fizer, três horas da tarde. Se sair, põe a máscara, põe o álcool gel também. E é nóis. Tchau, Manos.